Gente que se conecta com a área de saúde e meio ambiente porque quer mudar o mundo. Gente que quer saber mais sobre as áreas de negócios e infraestrutura. Gente como você, que está sempre em busca de novas habilidades para ser o profissional que o mercado busca. Cursos técnicos com 50% de desconto na matrícula, conhecimento na teoria e na prática e a tradição de sempre. Acesse florence.edu.br barra técnico. Instituto Florence. A transformação está em você.